do Museu do Bahia. Convidamos à frente, para compor a mesa simbólica, o presidente do Esporte Clube Bahia, Guilherme Belintani. O vice-presidente do Esporte Clube Bahia, Vitor Ferraz. O presidente do Conselho Deliberativo do Esporte Clube Bahia, Leonardo Martinez. O presidente do Conselho Fiscal do Esporte Clube Bahia, Marcos Verraine. Diretor-Geral da Sudesb, representando o governador Rui Costa, Vicente José Neto. Assessor-Chefe do Gabinete da Prefeitura, representando o prefeito Bruno Reis, Hermano Melo. Vice-presidente da Federação Baiana de Futebol, representando o presidente da FBF, Ricardo Lima, e da CBF, Edinaldo Rodrigues, Manfredo Lessa. Presidente da Arena Fonte Nova, Dênio Cidreira. Representando os apoiadores do Museu do Bahia, Sidônio Palmeira. Representando os ídolos do Esporte Clube Bahia, o ex-atleta Emo. O curador do Museu do Bahia, Daniel Rangel. Convidamos a todos para, de pé, acompanharem as execuções dos hinos da Bahia e do Bahia. Nosso sol, o ator de julho, brilha mais que no primeiro. É sinal que neste dia, até o sol, até o sol é brasileiro Nunca mais, nunca mais o despotismo regerá, regerá nossas ações Continuamos na comida, brasileiros, brasileiros, corações Nunca mais, nunca mais o despotismo regerá, regerá nossas ações Continuamos na comida, brasileiros, brasileiros, corações Continuamos na comida, brasileiros, brasileiros, corações Cresso frio, de minha alma, para a pátria defender O Brasil já tem jurado independente Cresso frio, de minha alma, para a pátria defender Cresso frio, de minha alma, para a pátria defender Cresso frio, de minha alma, para a pátria defender Legenda Adriana Zanotto 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 Infelizmente, a preservação da memória do Bahia não era algo tratado com carinho ao longo de décadas do clube. O maior exemplo disso é que os dois principais troféus do Bahia, referente aos títulos brasileiros de 88 e 59, foram encontrados em sacos de lixo após a entrada das gestões democráticas no clube em 2013. Hoje estamos aqui reunidos para darmos o pontapé inicial em um novo capítulo da linda história do Bahia. Com a palavra, o curador do Museu do Bahia, Daniel Rangel, para fazer uma breve apresentação sobre esse novo espaço que hoje será inaugurado. Bom dia a todos e todas, para mim realmente é uma honra e uma felicidade como curador. Enfim, disposições, ter sido chamado para essa missão como torcedor de fazer o Museu do Bahia. Eu agradeço muito a confiança, Guilherme, Vitor, toda a equipe e eu vou ser bem breve. Eu resolvi fazer uma apresentação sem imagens, porque eu acho que as imagens estão todas lá dentro, para vocês verem. Então, é uma apresentação que vai contar um pouco essa linha do tempo de como aconteceu esse museu. Então, como disse, em 2018, a partir da eleição de Guilherme e de Vitor, tem a formação da Comissão de Patrimônio, que a gente tem aqui até algumas pessoas que fizeram parte disso. Sidonio está aqui representando e vários outros torcedores que tinham esse desejo de montar, no começo, até quando eu, na primeira reunião, quero também saudar Bruno da Mata, que foi o torcedor que me ligou e me chamou, que é meu amigo, que fazia parte dessa comissão. E Bruno foi quem me ligou, eu, hoje em dia, na época eu estava morando em São Paulo, e ele me chamou para vir para uma reunião. E em abril de 2018 foi quando a gente realmente começou a construção, a pensar esse museu do Bahia. Então, em abril de 2018, começamos a conceber, e esse trabalho começa, sobretudo, a partir de um trabalho de pesquisa. E aqui eu queria realmente pedir até aplausos para Luiz Teles, que foi uma pessoa fundamental na construção desse museu. Enfim, fez um trabalho de pesquisa inacreditável. Todos os arquivos, arquivo público da Bahia, comparando jornais, comparando notícias, mudando os números. Vários números foram mudados, atualizados, para mais, para menos. Enfim, realmente uma pesquisa muito ampla, e que teve também o apoio de Luiz Felipe, que foi o fiel escudeiro dele, que hoje ainda está aqui também, mantendo esse legado dessa construção. E aí a gente começou a desenvolver o projeto, um projeto que teve, e isso eu quero ressaltar, para a gente desenvolver esse projeto, foi as campanhas de crowdfunding que foram fundamentais. Ou seja, esse é um projeto que foi literalmente custeado e bancado no início pela torcida. Então, a primeira delas foi justamente a da recuperação dos troféus. Foi a primeira campanha de crowdfunding que foi feita, já tendo em vista o museu, onde foram recuperados mais de 30 troféus. E foram feitos, por exemplo, a réplica do troféu de 59, que a gente não tinha, que estava lá no Santos. Eu e Luiz fizemos várias visitas a museus de futebol e de clubes pelo Brasil. Todo jogo que o Bahia ia fazer, Luiz ia junto, eu também tentava ir, e a gente foi visitar o Museu do Santos. Então, a gente fez um verdadeiro benchmarking total. O segundo campanha de crowdfunding foi o nome na camisa, que depois dessa camisa foi usado pelos atletas, que foi junto com o nome da estrela e com a foto no museu. Aliás, essas duas campanhas agora acabam de voltar com abertura. Você pode adquirir ainda a sua estrela para estar lá no museu, ou uma foto também para estar no espaço do museu. E doadores privados, anônimos. A gente teve, enfim, alguns doadores que realmente não quiseram se revelar, mas que fizeram aportes muito grandes para a realização desse primeiro momento do museu, para a realização do projeto. E também apoio de torcedores, como, por exemplo, o arquiteto Adriano Mascarenhas, da Sotera Arquitetura, que eu queria destacar porque ele fez um trabalho gratuito. Ele foi o arquiteto do museu, que fez toda a parte do museu, botou seu escritório à disposição e fez toda a parte de projeto executivo do museu. Então, o museu foi concebido. E aí, a gente tinha que, com essa concepção, a gente encontrou, tinha que pensar numa sustentabilidade. O museu, ele realmente precisa pensar na sustentabilidade dele. E aí, a gente aí, vamos fazer um projeto para a Lei Rouanet, para pensar essa sustentabilidade. E um projeto da Lei Rouanet, ela tem algumas especificidades. E foi nesse tripé que a gente conseguiu criar esse projeto. A história do Bahia, misturado com a história da Bahia e com a presença de artistas baianos, sobretudo. Então, o museu é esse mix de história do Bahia, história da Bahia e dos artistas. Foi aí que surgiu a exposição A Bahia é Bahia, que é a exposição que inaugura o Museu do Bahia. Então, aqui eu também queria citar algumas pessoas que fizeram parte desse processo da exposição. Nelson Cadena, Detec, que foi nosso designer de cenógrafo. André Weiner, que fez a espografia. Juliano, nosso grande produtor do museu. Enfim, Tera Queiroz, minha sócia. E muitos outros e outras que eu não tenho como citar, porque realmente foi um processo muito longo. Gostaria de citar, realmente, trabalhar com os funcionários do Bahia. É um prazer, sem exceção. Realmente, são profissionais muito capacitados que a gente tem aqui na equipe. Todos eles que estão aqui. Então, realmente, e eles trabalharam muito forte para o museu também. Então, a dedicação não só foi da equipe que estava dedicada ao museu, mas a gente sentia que o clube todo sabia o que estava acontecendo. Várias vezes eu fui no CT gravar, voltar, e todo mundo sabia o que estava acontecendo. O Museu do Bahia estava sendo construído. Então, aí cito alguns nomes. Danilo Ibarra, Rivas, Felipe, Cláudia, Luiz, Marcelo e Rogério, Gadelha. Enfim, são muitos nomes. Humberto também. Que realmente contribuíram e chegaram junto nessa construção do que foi esse museu. Também vou citar o nome de Lênin. Lênin Franco, que saiu do clube, que deixou o clube, mas que foi uma figura muito importante nesse momento da Lei Rouanet. Ajudou a gente na primeira captação. Eita, chamei ele. Na primeira captação. Enfim, então, também são pessoas que precisam ser citadas e lembradas dentro desse processo. E o projeto foi aprovado no final de 2019. Nós tivemos a aprovação do projeto na Lei Rouanet. Mas aí veio 2020, 2021 e a pandemia do coronavírus. Então, a gente realmente estava com o projeto aprovado em 2019. E 2020, 2021, a gente meio que teve que parar. A gente já tinha começado algumas partes, mas a gente teve que parar, realmente, devido à pandemia. No segundo semestre de 2021, então, com a reabertura também da Fonte Nova, porque também a Fonte Nova tinha virado hospital. Então, até a gente estava impedido aqui. O museu, de fato, começou a ser construído. Então, aqui a gente lembra dessa faixa que logo que abriu o estádio. Quando reabriu o estádio, essa faixa já estava lá. Nós fomos um dos primeiros a voltar, digamos, a ocupar a Fonte Nova. Logo que a gente pôde, a gente veio trabalhar aqui. E a montagem da exposição. A montagem da exposição, enfim, toda a equipe do museu, Luiz, todo mundo que eu falei aqui, que fez parte da equipe do museu, se dedicou muito durante essa montagem, muitos agregados. E aí, também, a gente tem que citar essas figuras que são torcedores. Mais do que os torcedores, são apaixonados, que são os colecionadores que fizeram a base do que vocês vão ver aqui. Então, Álvaro Brandão e seu acervo de vídeo maravilhoso. Enfim, um aplauso, realmente, Álvaro. Muito obrigado por tudo. Ariel de Júnior, também, enfim, aplausos. Eduardo Medeiros, aplausos. Porque eles são, realmente, torcedores que, praticamente, dedicaram a vida a juntar e a colecionar a memória do clube e boa parte do que a gente tem em Rui Botelho. Então, esses quatro colecionadores, a maior parte, quase 80% do que a gente está expondo em termos de acervo, pertencem a eles. Também tivemos outras contribuições, principalmente com algumas visitas espontâneas. Torcedores, jogadores, familiares de jogadores, conselheiros e funcionários, também, ao ver o museu sendo construído, também sempre chegavam com alguma coisinha. Ah, eu tenho isso, eu tenho aquilo. E foram, também, contribuindo para a construção desse museu. Inclusive, tiveram a última campanha, que foi a do varal das camisas, onde os torcedores puderam doar uma camisa sua para fazer parte do museu. E o nome desses torcedores está lá no museu, nesse varal de camisas. E aí, também, citar os nossos artistas que fizeram parte desse museu. Alberto Pita, Anderson Acer, Bel Borba, enfim, todos os artistas, a grande maioria, artistas tricolores, torcedores do Bahia, que fizeram os trabalhos com muito orgulho, também, e muito carinho. Denis Senna, Dimac, Dose, Gabiru, Luciano Bahia, Leda Catunda, que é um artista, não é baiana, é paulista. Teve uma obra doada pelo galerista Paulo Darzé, que representa ela, e que é torcedor do Bahia, doou uma obra para o museu. E vários fotógrafos registraram a Bahia e o Bahia, incluindo o Pierre Verger, artistas, fotógrafos e também fotógrafos de futebol. Então, esses seriam os nossos artistas. E aí, o museu ficou pronto. Está lá. E ele está dividido em núcleo, um núcleo dedicado ao time e o outro núcleo dedicado à torcida, que é o bem maior, que é o principal patrimônio do nosso clube. E se não fosse por essa torcida, se não fosse por esse processo democrático que se iniciou lá em 2013, provavelmente aqui, temos aqui a representação de rádios, por exemplo, isso não teria acontecido. O museu não estaria aí. Essa torcida maravilhosa. É isso aí. Museu do Bahia. É assim que se resume a sua história, a nossa história, a tua história. Sejam todos bem-vindos. Enfim, um prazer e uma honra participar desse momento histórico para o Bahia. Muito obrigado a todos. Bom dia. Queremos registrar a presença do vice-presidente do Conselho Deliberativo, Lucas de Tullio, do ex-atleta Marcelo Ramos, e saudar conselheiros, sócios sorteados e membros da imprensa presentes. Passamos a palavra para o Sidônio Palmeira, representando os apoiadores do Museu do Bahia. Bom dia a todos e a todas. É a minha honra estar aqui na inauguração desse museu. Eu, como publicitário, vou falar rapidinho, porque a publicidade é a arte da Sintra. E também me traz orgulho ouvir uma frase como essa, a Bahia é Bahia, que só o baiano entende isso. Isso é a nossa jabuticaba. Poucos vão entender uma frase como essa, e tão marcante, tão forte como isso. Isso o torcedor do Bahia entende muito bem, e o povo baiano entende muito bem isso. Mas queria falar para mim, é uma honra estar com todos vocês aqui, em nome aqui do presidente Guilherme Bertani, do vice-presidente Vitor Ferraz, e todos que eu presidei para o conselho, para o Leonardo. Parabenizar o Luiz Teles, o Daniel, que veio para o museu, e a todos vocês. Porque esse museu é fruto de toda essa torcida, de toda essa luta, dos jogadores que o Ronaldo está aqui representando. E a força que foi esse museu de construir. Tem uma frase, uma música de Cazusa, que fala o museu de grandes novidades. Tem muitas novidades aqui, que muita gente não sabe da história do povo. Mas novidade maior ainda tem por vir. Muita coisa boa que vem para esse clube. A vida é assim, é cheia de segredos, de mistérios. E esse clube também traz consigo a sua luta, a sua disposição. Eu queria colocar para vocês, assim, a importância da democracia. Uma luta antiga, de vários anos, que terminou se consolidando em 2013 para 2014. Temos também aqui o Carlos Rades, que está aqui presente. Uma das pessoas também que comandou também todo esse processo depois da intervenção, que foi antes, com toda essa luta pela democracia do mundo. Mas queria colocar que a democracia, ela não é um fim em si. Ela é um meio. É um meio para conseguir um Bahia forte e vencedor. que todos nós, toda a torcida Bahia sempre quis. E é isso que representa essa democracia. Que ela está viva e ela vai continuar viva. Porque depende de todos nós, de toda essa torcida, essa maravilhosa torcida, de todos os diretores, conselheiros que estão aqui presentes. Muita gente lutou por isso. Muita gente até já se foi. Mas que defendeu essa democracia. Que hoje nós estamos aqui, quando falam do Museu do Bahia, é uma representação dela. E está lá no museu. A democracia é a terceira estrela do nosso clube. E que vamos ter outras estrelas pela frente. Porque com a democracia, vai se construir um Bahia cada vez mais forte. Essa é a mensagem que eu gostaria de colocar para vocês. Estamos juntos. Eu vou fazer um filme sobre a democracia, com a pandemia a gente terminou suspendendo, que era a terceira estrela. E esse filme, cada dia, aparece uma novidade. A gente fez um formato, mas como encerra? Como chega até isso? Porque quem é Bahia, quem tosse para o Bahia, sabe que sempre tem novidade nesse clube. Sempre vai aparecer algo a mais. Sempre vai aparecer uma estrela. Estrela dos nossos ídolos, estrelas de campeonatos. Eu quero dizer, Guilherme, você e Vito, você que é o presidente do clube, vice-presidente, não é fácil ser presidente de um clube como esse, de um clube democrático. Porque a base da democracia também é todo mundo ter opinião e ter críticas. Quem é presidente do clube, tem conquistas, tem luta, tem organização, fez muito. Mas mais que o sofrimento, teve o trabalho deles. E que a gente respeita muito o trabalho deles. Podemos ter algumas discordâncias, porque o futebol tem uma característica inerente a ele. E o Ronaldo sabe disso. É bola na rede. Muitas vezes você está fazendo tudo, muitas vezes a bola não entra. Agora estamos no caminho. E eu acredito que com toda essa estruturação, a gente vai ser cada vez mais glorioso. Cada vez mais vencedor. Então, estamos juntos. E para encerrar, só queria colocar uma coisa. Eu estava vindo ouvindo o hino do nosso clube aqui e pensando, qual hino que é considerado o mais bonito da história da humanidade? É a Marceleza, o hino francês. Você sabe que esse hino foi construído em uma noite. Passaram essa tarefa e construíram o hino em uma noite. Mas eu vindo aqui, eu falei assim, a emoção vale mais. O hino do Bahia é muito mais bonito do que a nossa cerveza. Então, estamos juntos. Viva o Bahia. Com a palavra, o ex-atleta Emo, representando os ídolos do Esporte Clube Bahia. Bom dia a todos, bom dia a todas. Para mim é uma satisfação, quero cumprimentar o presidente Belitano, a toda a diretoria do Maíra, todos aqui da mesa, aos ex-atletas que estão aqui presentes, Ronaldo, Marcelo Ramos, Carlos, Dico Maradona. E para mim é uma satisfação. Estão aqui fazendo parte da inauguração do Museu do Bahia. E está sendo representado os ex-atletas, os ídolos, por uma pessoa que tem uma história também no clube, por os seis anos de Bahia, com os seis cinco ídolos. E com o Ronaldo Passos, seis anos, nesses seis anos que eu passei, o Ronaldo Passos esteve lá comigo. E sou torcedor desse Bahia, todo esse tempo. Apesar de, muitas vezes, a gente não ter participado tanto de jogos no estádio, porque eu não sou muito presente, mas sou torcedor, pode ter certeza disso. e eu fico feliz em poder fazer parte aqui desse evento e estar representando esses ídolos que fizeram tanta história no nosso glorioso Bahia. Um abraço a todos, ficar com Deus. com a palavra, Daniel Cidreira, presidente da Arena Fontenova. Bom dia a todos. Cumprimentar a Guilherme aqui, em nome do Esporte Clube Bahia e todos da mesa também. E os torcedores aqui presentes, conselheiros. é uma satisfação muito grande a gente estar inaugurando o Museu do Bahia hoje. Foi uma luta forte que começou em 2018, quando nós fomos procurados. Na verdade, fomos procurados por Guilherme logo no início da gestão com essa intenção de abrigar o museu aqui dentro da Arena Fontenova. A aderência foi total. É nosso principal parceiro da Arena Fontenova, a Esporte Clube Bahia. Então, abraçamos esse processo também de maneira muito forte e eu acho que complementa bastante aqui a Fontenova e traz uma adesão e uma sinergia muito maior com a torcida que cada vez mais se sente à vontade. Eu acho que já se sente, Guilherme, completamente à vontade dentro da Fontenova como na sua casa no dia a dia aqui nos Jogos do Bahia. Então, de nossa parte da Arena Fontenova, uma felicidade muito grande aqui essa inauguração do museu e na expectativa bem grande do fluxo aí enorme de torcedores que vamos ter ao longo do tempo e sei que vamos ampliar cada vez mais. Parabenizo também Sidonio por essa questão da mudança no clube. A gente, como parceiro principal do clube, sentiu bastante ao longo do tempo essa mudança da democracia, Sidonio. Então, não é só o torcedor, a própria administração, os parceiros também com certeza sentiram que isso aumenta demais a credibilidade do clube e também, assim como você, acredito muito no futuro da evolução do Bahia e de nossa parte, conte sempre com a gente nesse processo de evolução. Obrigado a todos. com a palavra Manfredo Lessa, vice-presidente da Federação Baiana de Futebol, representando o presidente da FBF Ricardo Lima e da CBF Edinaldo Rodrigues. Bom, eu queria iniciar saldando uma mesa na pessoa do presidente Guilherme Belitani, a quem eu agradeço pela oportunidade, pelo convite e o faço não só em meu nome, mas em nome do presidente Edinaldo Rodrigues, presidente da CBF, não pôde vir por conta de um problema de saúde da sua esposa, o faço também em nome do presidente Ricardo Lima da FBF, ele está com um problema pessoal, apresentou um quadro febril e aí por conta do receio de um possível Covid, ele tem um filho pequeno, ele achou melhor não estar presente, mas eu brincava com o Vitor antes aqui de nós iniciarmos a solenidade, o evento que eu viria de qualquer jeito, porque eu venho aqui numa dupla função, eu venho como gestor da Federação Banho de Futebol e venho também como torcedor do Bahia, uma condição que eu nunca escondi, desde 1993, quando eu comecei a militar no futebol no Tribunal de Justiça Desportiva, em 94, na assessoria jurídica da Federação Banho de Futebol, eu nunca escondi a minha condição de tricolor. Então, é um momento muito marcante, eu acho que esse momento demonstra a forma profissional como o Bahia vem sendo gerido nos últimos anos, a partir do momento em que ele se tornou um clube democrático, como foi bem citado aqui pelo Sidonio, certo? E isso é um momento importante também para o futebol baiano e para o futebol brasileiro, porque preservar a memória, resgatar a memória é sempre muito importante, é uma demonstração de respeito para com aqueles que fizeram e fazem a história de um clube de futebol, a história de uma modalidade esportiva tão importante como é o futebol brasileiro. Eu estava quarta e quinta-feira na CBF reunido com o presidente Ednaldo Ricardo, ou Guilherme Vitor, ele pediu que eu lesse uma breve mensagem aqui, desejar sucesso no evento e parabenizar pela iniciativa de construção no museu. Na primeira oportunidade que formos aí, teremos o imenso prazer em conhecer. Abraço, Ednaldo Rodrigues. E Ricardo, da mesma forma, mandou uma saudação especial, certo? Então, feitas essas minhas colocações como gestor nessa parte protocolar, digamos, dessa forma, eu queria registrar como torcedor do Bahia a alegria de poder estar aqui e de poder vivenciar mais uma vez esse momento tão importante na história do nosso time, nosso amado tricolor de aço. Porque o Bahia é assim, a gente vai do inferno ao céu em fração de segundos, né? Tivemos a oportunidade de vivenciar isso aqui no último sábado, naquela partida contra o Criciúma que viramos o jogo aos 49 do segundo tempo, isso é a cara do Bahia. Tá? Então, resgatar essa memória, prestigiar ídolos como estão aqui Ronaldo, meu amigo pessoal, Marcelo Ramos, Emo, todos aqueles que jogam, que tiveram a honra de vestir esse manto sagrado que é a camisa do Esporte Clube Bahia, esse museu é uma demonstração de respeito a todos eles. E nós, repito, como gestores do futebol baiano, não poderíamos estar ausentes, agradecemos realmente, parabenizamos ao Bahia, a sua atual gestão, parabenizamos a todos aqueles que tornaram realidade esse projeto do museu, e eu tenho certeza que, também como colocado por Sidonio, o Bahia vai conseguir retornar à Série A do Campeonato Brasileiro, porque é o lugar do Bahia, está fazendo uma bela campanha na Série B, e isso é de vital importância para o futebol baiano. Muito obrigado a vocês, parabéns, e contem sempre com a Federação Bande de Futebol e com a CBF. Muito obrigado. Registramos a presença do presidente da Canaã Alimentos, patrocinador do Bahia, Evilásio Souza, e do ex-presidente do Bahia, Marcelo Santana. Com a palavra, Hermano Melo, assessor-chefe do gabinete da prefeitura, representando o prefeito Bruno Reis. Bom dia a todos. Para mim, presidente, uma honra estar aqui. Sabe que a briga foi grande lá para ver quem que vinha, mas dessa vez eu sair na frente. O presidente Guilherme Belletani deixou saudades lá na prefeitura, foi um cara que fez a diferença em outros projetos como 360 e outros. Não tinha dúvida que ele ia fazer alguma coisa diferente aqui e ia deixar o seu legado no Bahia. esse museu é muito importante, presidente. Porque aqui em Salvador nós temos outros museus, um que foi inaugurado há pouco tempo como a Cidade da Música, então para Salvador é muito importante. Esse museu vai ser mais um museu agregar à cidade. Tenho certeza certeza que o prefeito não pôde vir aqui, mas por alguns problemas, por questões administrativas, mas eu vim aqui para representá-lo, mas acredito que não foi para representar a prefeitura, presidente. Como eu te disse, foi uma guerra grande para ver quem vinha. Eu ganhei, eu estou muito honrado de estar aqui, sou torcedor do Bahia desde pequeno, está ali o meu maior ídolo na época de adolescência, Marcelo Ramos. Então, assim, para mim é muito importante estar aqui. Acho que o Bahia tem a ganhar, acho que a Cidade de Salvador também tem a ganhar. Parabéns, presidente, parabéns a todos os torcedores do Bahia. Obrigado. Passamos a palavra para Vicente José Neto, diretor-geral da Sudesb, representando o governador Rui Costa. Bom dia a todas as pessoas aqui presentes. Quero agradecer em nome do governador Rui Costa o convite formulado para o governo estar aqui presente. Estamos, além de mim, o nosso chefe de gabinete do governador, doutor Cícero Monteiro, aqui na frente do doutoral, feito pelo presidente Guilherme Belitani. Convite esse que honrou muito o governo da Bahia. Agradecer a você e a Vitor pela parceria que temos e dizer que este assunto do museu, quando chegou para o governo do Estado, eu estava secretário de Estado em 2018 e eu recebi uma ligação sua e uma de Sidonio para tratar do assunto. E Sidonio falou assim, tem um cara que vai te procurar aí e tal, um cara chamado Luiz Teles que está aqui na frente e eu não sabia quem era Teles, a gente foi se falando no curso desse período e Teles foi conversando nesses últimos anos e levantando informações, tinha muita coisa lá pelo governo do Estado, na Sudésima, enfim, e a gente foi tomando notícia do que era o projeto. Então, aquela conversa inicial, Guilherme, transformou-se num projeto sólido, vejo aqui na apresentação feita que nós temos uma curadoria séria que trabalhou de forma árdua dentro e fora da Bahia, que foi até os torcedores, que conversou com autoridades, que buscou a memória desse grande clube, um dos maiores clubes do país, com a torcida gigantesca que sacode essa arena, não é, Daniel? e tem garantido muita emoção, muita alegria e tem tido esse traço que para além do esporte, que é o traço cultural da paixão, como disse Nelson Rodrigues, essa paixão que encanta a todos e que tem garantido aqui no nosso Estado o fervilhar das arenas quando o esquadrão de aço pisa no tapete verde e enfrenta os seus adversários com a força da sua torcida. Ter um museu coloca o Bahia no patamar dos clubes que preservam a sua memória. No Brasil e no mundo, esses clubes, eles dão uma demonstração externa de que o seu passado e o seu presente se juntam e que a memória, a história, a cultura desse patrimônio social e cultural de um povo que é o clube de futebol está preservado e preservado da forma como vocês viram aqui na apresentação para eliminar e virão daqui a pouco ao Viva Cores com essa primeira exposição montada dentro desse museu que hoje se inaugura. Aproveitar para dizer e as coisas não acontecem por acaso, eu conversava com o Manfredo que aqui representa a Federação Baiana de Futebol no dia que o Bahia inaugura o seu museu, o nosso museu, portanto, já revelando aqui a condição também de torcedor e de sócio desse clube. Nós publicamos hoje no Diário Oficial do Estado da Bahia a parceria com a Federação Baiana de Futebol para acolhimento de todas as federações de modalidades esportivas, uma transição que já dura cerca de seis meses e se consolida agora com a transferência derradeira da Federação Baiana de Futebol para um prédio moderno lá em Lauro de Freitas onde funcionou o Centro Panamericano de Judô, espaço escolhido para abrigar as federações por modalidade que saem do Palácio dos Esportes e migram para um prédio moderno demonstrando o respeito do governo da Bahia para com o esporte e com as federações por modalidade que ali estarão devidamente acolhidas. Encerro, parabenizão da direção do nosso clube, também o seu conselho deliberativo, o Conselho Fiscal por essa ação ressaltada aqui por Sidonio que garante a democracia, transparência, acolhimento e cada vez mais o fortalecimento desse grande clube. Viva o Bahia! Parabéns pelo museu! Registramos a presença do Anderson Nunes representando o patrocinador Master Casa de Apostas. Com a palavra o presidente do Conselho Fiscal do Esporte Clube Bahia Marcos Verraine. Bom dia a todos e a todas em nome de Guilherme cumprimento a mesa e em nome de Daniel Evangel e Álvaro Rui Guimarães Botelho Eduardo Medeiros e Ariel de cumprimento a todos que trabalharam nesse museu. esse museu e também o nome Luiz Teles também cumprimento a todos que trabalham nesse museu. Esse museu na verdade é um sonho uma realização de um sonho como Sidoni colocou muitos que lutaram pela democratização do clube sonhavam com esse momento. Na época da luta pela democratização nossas referências eram os livros que tínhamos tinha um livro de Nestor que era bastante consultado tínhamos vídeos que Álvaro produzia não só produzia guardava mas homenageava os atletas ele promovia encontros com os atletas para homenagear entregava fazer uma homenagem entregava um CD para o atleta era o que a gente tinha a gente não tinha essa memória a gente não tinha nada assim consolidado no espaço para poder visitar a gente sempre teve esse desejo quando a gente teve o momento da intervenção a gente chegou lá e encontrou os troféus num saco de lixo aquilo ali doeu bastante para quem vai ir e nós nós pensávamos não é possível o que está acontecendo com o clube o que aconteceu com o clube vamos resgatar isso então assim é um momento muito importante esse parabéns a todos que trabalharam Adriano Mascarenhas também a todos que trabalharam nesse museu não só por reunir todo esse acervo mas também pela forma como foi conduzido e também pelo produto o nosso museu não deixa a desejar nenhum museu do mundo todos os que eu conheço não conheço nenhum que seja melhor pode ser até igual mas não conheço nenhum que seja melhor que o do Bahia então parabéns pela qualidade do trabalho realizado e eu gostaria de encerrar aqui lembrando de uma pessoa que na verdade estaria bastante feliz aqui emocionada e era a pessoa que me contava os causos do Bahia que é Jorge Maia grande abraço para Maia e bora Bahia com a palavra o presidente do conselho deliberativo do esporte clube Bahia Leonardo Martínez bom dia a todos e todas eu fiquei atento aqui a cada palavra e aí como torcedor do Bahia como torcedor de arquivo eu fiquei pensando como nós somos privilegiados tudo o que aconteceu no Bahia veio da da alma do sangue da sua torcida dos seus torcedores eu vejo aqui vejo aqui pessoas tão importantes falando e tendo aquele orgulho de dizer eu sou torcedor do Bahia estou aqui fazendo isso e isso representando mas eu sou torcedor do Bahia e aí a maior carga emocional que essas pessoas tem é justamente quando dizem que são torcedores do Bahia e aí eu fiquei observando o museu esse resgate histórico e aí eu preciso primeiro agradecer a todos os envolvidos curadores colecionadores atletas ex-atletas e aí eu quero agradecer na pessoa de Ronaldo campeão brasileiro que está aqui cumprimentar todos os atletas cumprimentar o conselho deliberativo na pessoa do vice-presidente Lucas de Tudo e do secretário Bruno Tito que está aqui cumprimentando todos os conselheiros e conselheiras a diretoria do Bahia na presença de na pessoa de Guilherme de Vito mas aí eu fiquei vendo aquilo ali né poxa hoje temos uma mídia alternativa fortíssima que são torcedores do Bahia que levam o mundo do Bahia o nome do Bahia pra frente tínhamos uma um conselho deliberativo antigamente né e aí ficava naquela aquilo isso é pra que pra fazer uma forma de democracia que não era democracia e aí eu cito Milou Fernandes né que diz democracia é quando eu mando em você ditadura é quando você manda em mim e aí vendo aqui doutor Carlos Ratz vi que a partir de 2013 o Bahia teve sua democracia de fato fortalecida e hoje nós temos orgulho de dizer que nós vivemos um clube democrático temos poderes temos a governança né que é independente atua aí de forma harmônica entre si né mas constituindo cada vez um Bahia mais forte um Bahia mais coeso e esse museu ele não serve apenas pra reviver as glórias que tivemos trazer aqui dados que muitas pessoas nem conhecem mas ele sem sombra de dúvidas ele serve pra representar né a diversidade cultural que é o Bahia o Bahia tem toda a representação constituída em sua torcida cor gênero raça condição financeira e aí Sidonio falou aqui da beleza né de a Bahia é Bahia mas eu tenho certeza que muito em breve lançaremos uma nova ala desse museu ou quem sabe um novo museu dizendo o Bahia é o mundo um abraço obrigado embora Bahia com a palavra o vice-presidente do esporte clube Bahia Vitor Ferraz bom dia muito obrigado pela presença de vocês é uma satisfação recebê-lo aqui pra mais um momento importante na nossa história nós temos uma satisfação muito grande de poder hoje entregar um espaço feito com muito cuidado com muito carinho que valoriza a nossa história pensado cada parte por pessoas que estudaram que conheceram e se dedicaram a valorizar e a preservar a nossa história meu amigo Ali Álvaro Eduardo Rui um abraço a vocês parabéns parabéns por anteverem essa necessidade e por cuidarem disso de maneira tão atenciosa tão dedicada esse museu deve muito a vocês então obrigado e parabéns pelo trabalho e aí quando a gente em 2018 pensou o que é que vamos fazer né Guilherme tinha tanta coisa pra gente fazer um dos primeiros desejos que a gente tinha era poder entregar esse museu eu escrevi um roteiro aqui e já fugi completamente porque nosso coração vai falando por nós e era um desejo muito grande nosso entregar esse museu pra que todos nós pudéssemos conhecer e desfrutar da história do nosso clube que é belíssima a história do nosso clube é linda é formada por pessoas nascidas aqui no nosso estado que tem essa identificação então quando a gente diz que a Bahia é Bahia essa é a maior expressão da verdade porque o esporte do Bahia ele está intrinsecamente ligado ao que representa o nosso estado a nossa Bahia de idade então vocês vão ter oportunidade de visitar esse espaço hoje e muitas outras vezes quando quiserem e vão ver essa representação de maneira muito autêntica muito legítima e muito natural nós em 2019 entregamos a loja do Bahia aqui na Fonte Nova bonita ali na frente do estágio em 2020 tivemos a satisfação de entregar o nosso centro de treinamento e agora entregamos o museu do esporte para o Bahia muita gente como eu falei colaborou por esse trabalho fez muito por isso um abraço Teles que fez um trabalho cuidadoso ali dois anos né Teles de pesquisa junto com o Luiz Felipe alguns dados aqui que são importantes foram 227 jogos que não estavam contabilizados e foram identificados a partir desse trabalho foram 52 placares alterados 152 datas 152 datas de partidas modificadas 33 locais de jogos retificados esse é uma pequena demonstração do fruto desse trabalho porque hoje a gente conhece e valoriza a nossa história então obrigado a vocês por compartilharem esse momento com a gente por valorizarem a nossa história porque o Bahia nada mais é do que isso a reunião de tantas pessoas que amam o nosso clube então obrigado sejam todos muito bem vindos com a palavra o vice desculpe com a palavra o presidente do esporte clube Bahia Guilherme Belintani muito bom dia obrigado pela presença de todos uma satisfação enorme estar aqui hoje eu falo no final depois de uma cerimônia que já está um pouco mais longa do que prevíamos então eu vou tentar ser breve mas porém sem deixar de falar o que é necessário nesse momento que é um momento muito importante muito importante é um momento que primeiro representa o projeto coletivo eu tenho dito isso sempre e esse museu talvez seja de todos os projetos todos os projetos o mais o que melhor representa a coletividade porque aqui eu me lembro quando a gente começou o DEM pela primeira vez e aqui também minha saudação ao governo do estado e Vicente está aqui representando o governo se sinta bem nós tínhamos um desafio primeiro estrutural e jurídico porque não estava previsto no contrato de concessão a instalação de um museu de um clube aqui dentro e é razoável que o contrato de concessão não preveja a instalação do museu do Bahia especificamente então qualquer outro clube do futebol da Bahia que queira instalar o museu aqui poderá instalar mas a gente viveu esse primeiro desafio né e Daniel Carlos Leco todos aqueles que trabalham diariamente na arena e a conexão disso com o governo do estado tornou possível que a gente superasse esse primeiro desafio e fizesse o que está aqui hoje portanto é engraçado isso porque quando a gente vê as coisas prontas a gente não às vezes até nem mesmo nós lembramos de todo o processo que foi feito para que esse dia chegasse não é simples com o Bahia nada é simples na verdade nada é fácil nem ganhar no Criciú não é fácil mas sigamos se continuar ganhando na emoção está valendo então aqui meus caros esse começo que foi importante e hoje a gente chega aqui com a demonstração absoluta do projeto coletivo e aqui esse museu é sobretudo a história de dois grandes personagens a nossa torcida e as nossas conquistas em campo que estão ali retratadas pelos nossos atletas aqui também minha saudação especial aos nossos atletas Ronaldo a Dico que está aqui a Marcelo Emo Ricardo campeão de 88 Zé também grande parceiro do clube o tempo todo em nome de quem eu agradeço profundamente porque para você homenagear alguém alguém precisa querer ser homenageado é importante isso então o meu agradecimento a todos vocês porque isso daqui é retratar a história do que vocês construíram e a nossa torcida são os dois grandes personagens desse museu portanto esse trabalho coletivo tornou possível um investimento de aproximadamente dois milhões de reais que mostra que ter um museu é só uma questão de escolha porque qualquer grande clube do futebol brasileiro tem como investir dois milhões de reais num projeto de um museu é só querer porque a gente gasta tanto dinheiro com tanta coisa que não deixa legado portanto esses dois milhões de reais são escolha que a gente a gente decidiu fazer em nome da memória do clube em nome da história mas a gente não tinha tudo e aqui por isso que Sidonio está aqui representando pessoas que de forma muito desprendida decidiram como ele fez comprou todos os direitos do filme Bahia Minha Vida e doou ao museu sem que a gente pedisse ou vários outros seja aquele doador mais simples que comprou um quadro com a sua foto e está pendurado lá dentro ou comprou a estrela e colocou o nome lá dentro como outros doadores que chegaram a doação de aproximadamente 100 mil reais e não querem que o nome seja divulgado isso é isso é ser Bahia de fato então meu agradecimento a todos esses estendendo e sendo repetitivo com os nossos colecionadores Álvaro Dudu Arildes Rui Botelho e vários outros que também foram nas doações eu tenho uma camisa eu tenho uma chuteira eu tenho uma luva eu tenho alguma coisa e a soma disso tudo foi tornando isso possível aos nossos dirigentes aqui começando pelo digníssimo e tão bem vestido Carlos Ratz sempre bem vestido Carlos Ratz que representa a autoridade maior do início da democracia depois Marcelo e Pedro aqui presentes mas também sem antes lembrar do nosso querido Fernando Schmidt e do nosso Valton Pessoa cadê Júlia eu vi que Júlia está em algum lugar aqui representando nosso querido Valton Pessoa acho que a gente tem nessa em todo esse processo pessoas que mostram mais uma vez que isso é um projeto coletivo não começou hoje o desejo de fazer a memória do clube mas foi muito importante naquele momento todos os conselheiros de 2013 para cá que estão registrados aí no museu que fizeram um trabalho fundamental da preservação da conquista da preservação da democracia como tem que ser feito diariamente infelizmente até hoje e aqui minha saudação especial ao Leonardo a Verhain a Túlio a todos aqueles que resguardam a democracia do nosso clube aos nossos funcionários muito importantes aqui representado por Luiz Teles eu acho que é hoje o funcionário que simboliza essa conquista em nome de todos os outros mas citando também aqui Nelsinho nosso querido Humberto Neto Claudinha que fazem no dia a dia um trabalho importante para que tudo isso aconteça e continue acontecendo fazer uma saudação especial aos clubes irmãos do futebol brasileiro em especial Atlético Mineiro Henrique e Juliene que representam aqui o presidente Sérgio Poelho meu abraço a Sérgio é um grande parceiro e o Atlético Mineiro traz a história muito parecida com Bahia de um clube de massa de conquista e que sofreu muito no passado com gestões temerárias mas que hoje com parcerias e com a gestão moderna consegue conquistar um novo espaço no futebol brasileiro a gente mandou o convite a todos os senhores e senhoras há poucos dias atrás então não esperávamos a presença de clubes amigos mas o Atlético mais uma vez nos surpreende e aos nossos patrocinadores aqui eu queria em especial saudar Evilásio esse herói do patrocínio do Bahia é porque é um herói porque ele não é um cara que bota a marca na camisa Evilásio é um cara que ele consegue influenciar no dia a dia do clube profundamente e eu digo sempre assim se algum dia Evilásio não tiver dinheiro para colocar a marca dele na camisa do Bahia a marca dele vai estar na camisa do Bahia enquanto for presidente pode ter certeza disso mas o bom é que ele tem cada vez mais dinheiro isso é importante podem ficar tranquilos então também Moura do Bem e os nossos patrocinadores que fazem aqui presente casa de apostas também presente eu já partindo para a reta final aqui dizer algumas coisas sobre o museu especificamente o que cada um olhar no museu hoje ou em outros momentos de visita tem algo por trás disso que é tão importante quanto que você está vendo primeiro porque ele é o resultado de uma tríade de um tripé que nós começamos por compromissos eleitorais em 2018 eu e Vitor que reuniu primeiro já no mês seguinte a nossa posse o programa dignidade aos ídolos que é um programa pioneiro no futebol brasileiro que transfere recursos de um a quatro salários mínimos para ídolos que não estejam em condição de se manter com dignidade é o ídolo que infelizmente por uma circunstância da vida não tem dinheiro para comprar um remédio ou para pagar o aluguel da sua casa ou para rebocar a sua casa e o dignidade aos ídolos fez com que o Bahia estendesse a mão a cada ídolo que em dificuldade não tinha outro caminho se não recorrer ao clube com o qual ele colaborou em toda a sua vida e hoje de forma muito orgulhosa desde 2018 com a parceria muito grande com o Conselho Deliberativo nós implantamos um programa único no Brasil e que hoje nos custa muito pouco para a importância simbólica que tem a gente investe cerca de 200 mil reais por ano nesse programa mas hoje a gente pode dizer que se tem um ídolo do Bahia com dificuldade de se manter dignamente o Bahia vai estender o seu braço e vai ajudar foi o primeiro pilar desse tripé o segundo algo que é profundamente invisível mas que é muito importante é que o museu não é uma coleção de objetos o museu é uma recuperação das informações do clube Vitor falou muito bem nós modificamos quantos placares? não é uma modificação de Osório certo gente porque é outra modificação de placar com todo respeito ao nosso Osório mas 225 27 placares foram alterados corrigidos em função da pesquisa coordenada por Teles que envolveu desde a biblioteca central dos Barris ao jornal a tarde a TV Itapuã e uma série de outras coisas ou seja para que a gente conseguisse construir um museu que não fosse meramente uma exposição de objetos que fosse de fato um banco de dados de informações relevantes sobre o clube isso deu muito trabalho esse foi o segundo tripé e agora o segundo pilar desse tripé e agora o terceiro pilar e que completa o tripé que é a inauguração do nosso museu portanto a gente quer ser e seremos irmão um dos museus mais visitados da Bahia se não for o mais eu ousaria dizer com todo respeito ao museu da música que eu quando secretário de cultura participei da concepção e é um equipamento belíssimo inaugurado pela prefeitura de Salvador mas a gente tem tudo para junto com o tour da Arena Fontenova e aqui eu já digo que dentro do estudo que vamos anunciar em breve o tour da arena e a visita ao museu serão uma coisa só combinando com a espetacular experiência de alguém comprar uma camisa na saída porque isso é importante para ajudar no bolso do clube mas então vem o tour da arena o museu do Bahia e ao final dá uma passada na loja na lojinha que a gente montou no final do museu ou na loja lá embaixo e completa uma das experiências mais tradicionais do futebol do mundo que é o turista poder visitar o seu estádio o estádio da cidade visitar o museu e levar um pouco da lembrança da Bahia que se tudo der certo vamos competir de igual para igual com a fitinha do senhor do Bonfim mas permitindo que o nosso senhor do Bonfim esteja um pouco à frente e acima sempre para a nossa garantia porque ele vai nos resguardar e nos guardar com certeza então senhores e senhoras o que eu acho que a gente mostra hoje aqui é que hoje a gente faz uma referência ao passado do clube mas principalmente projeto ao futuro porque a história construída pelo clube ela é uma história construída no dia a dia é em cada tijolinho que a gente vai colocando a história vai se concebendo se construindo e se formando a gente indiscutivelmente nós somos anônimos para o futuro do clube daqui a 20 30 anos pouca gente vai se lembrar de qualquer um de nós aqui dentro ainda bem porque ninguém aqui está aqui para ser herói para ser um marte para ser um super herói mas o legado que a gente está construindo aqui hoje e nos últimos anos todos nós juntos ele não vai ser esquecido pode ter certeza disso que os novos museus do Bahia daqui a 20 30 anos façam sempre referência ao trabalho que todos nós fizemos pelo clube seja cada jogador seja desde o processo democrático de 2013 seja o que essa construção nos permite fazer com que a gente não se importe muito em sermos anônimos daqui a 30 anos mas que o nosso legado seja muito lembrado daqui a 30 anos eu acho que isso é fundamental para que como bem disse Sidonio a democracia que é um meio pelo qual a gente atinge novos objetivos e eu diria se a gente Marcelo pegou o clube aqui em ruínas com o Carlos Rates todos aqueles que participaram de todo esse processo de Pedro Baraquiz e a Jorge Maia de Sidonio Palmeira a Fátima Mendonça Fátima é quase uma Maria Quitéria da intervenção do Bahia podemos dizer assim a importância de Fátima naquele momento pouca gente fala e aqui eu não estou falando de política eu estou falando de uma mulher que foi importante na história específica daquele momento do clube se a gente pegou uma ruína e a gente hoje construiu nos últimos 9, 10 anos um alicerce eu diria que a gente está muito próximo de fazer com que essas conquistas que a democracia trouxe nos permitam que a obra que será construída sobre esse alicerce seja uma obra talvez histórica para o clube e que todos nós vamos poder decidir juntos esse futuro de forma muito próxima e decidir se o que a gente quer para o futuro do clube construído a partir desse momento democrático vai colocar o Bahia certamente no lugar onde ele merece estar onde a nossa torcida merece que ele esteja mas principalmente fruto do trabalho que todos nós fizemos então o meu agradecimento profundo a cada um o agradecimento é a cada parceiro dos momentos difíceis e aqui o especial Vitor Ferraz que é um grande parceiro dos momentos difíceis e a minha família Andréa Tom e Dan que estão aqui Nina e Terro meus outros filhos que não estão mas dizer que é muito bom é muito bom quando a gente toma muita porrada mas a gente tem um ombro amigo do lado pode ter certeza disso obrigado a cada um aqui presente esse museu não é pra gente esse museu é pros nossos filhos é pras crianças que virão e que vão precisar lembrar do que Ronaldo fez do que Marcelo Ramos fez do que Dico fez do que Ricardo fez do que Zé fez do que Emo fez e de cuidar sua torcida sempre fez e sempre fará a grande diferença do Bahia é a nossa torcida é pra eles que a gente trabalha pra cada torcedor e cada torcedora e é com eles que a gente quer estar junto sempre obrigado aproveitem o Museu do Bahia e contem e tragam os seus filhos e as suas filhas porque essa história é pro futuro do clube bom dia aproveitem bom sábado a todos e bora Bahia Minha Poa realizaremos realizaremos o ato simbólico de encerramento da placa de inauguração e abertura oficial do museu e os convidados farão a visita guiada para que todos tenham uma melhor experiência precisaremos dividir a visitação em três grupos e a faremos de acordo com as fileiras de assentos o primeiro grupo será composto pelos convidados acomodados nas três primeiras fileiras o segundo grupo sairá em dez minutos e será composto pelos convidados acomodados nas fileiras seguintes e o terceiro e último grupo será formado pelos convidados restantes e sairá dez minutos após o segundo grupo então convidamos o primeiro grupo das três primeiras fileiras e solicitamos que os demais aguardem a chamada em seus lugares em seus lugares O que é isso? O que é isso? Fica aí, cara Parabéns Essa nada fez parte, né? É Vamos encerrar a transmissão dessa solenidade Após o ato de descerramento da placa de inauguração e abertura oficial do museu Eu vou ficando por aqui e agradeço pela presença e audiência de todos Acompanhe as últimas imagens e tenham um bom dia E aí 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 O que é isso? 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 O que é isso?